Olá amigos torcedores, sejam todos bem vindos a mais um episódio apresentando os clubes de futebol do Brasil e no episódio de hoje eu vou apresentar aqui para vocês o portuguai de Mossoró do estado do Rio Grande do Norte e expor um pedido do Joel que é inscrito aqui no canal, então sem mais delongas, confira o vídeo A Associação Cultural e Desportiva Potiguar, popularmente conhecido como Potiguai de Mossoró é um clube da cidade de Mossoró no interior do estado do Rio Grande do Norte as suas cores são o branco e o vermelho o clube tem como mascote o príncipe e manda os seus jogos no estádio Manuel Leonardo Nogueira, mais conhecido como Nogueirão com a capacidade para 5 mil pessoas o Potiguai de Mossoró tem como maior rival o Baralinas clube também da mesma cidade, onde disputam o emocionante clássico denominado Potiba ainda possui rivalidade com os seguintes clubes América de Natal, ABC, Açú e Santa Cruz de Natal o Potiguar foi fundado em 11 de fevereiro de 1945 fruto da fusão de dois clubes da cidade de Mossoró o Esporte Clube Potiguar e a Sociedade Desportiva Mossoró já no ano de 1974, o clube veio a disputar o seu primeiro campeonato estadual estreou no dia 11 de agosto, enfrentando a equipe do América de Natal e terminou o campeonato na quarta colocação na classificação geral o ano de 2004 ficou marcado na história da cidade de Mossoró devido a dois fatos, a decisão da Copa Rio Grande do Norte entre as duas principais equipes da cidade e a inédita conquista do título estadual pelo Potiguar curiosidades, o Potiguar é um dos maiores clubes do interior do estado do Rio Grande do Norte é também o dono da maior torcida do interior do estado até hoje, o Potiguar foi a única equipe do interior do estado do Rio Grande do Norte a participar de uma edição de campeonato brasileiro da primeira divisão onde competiu em 1979 também foi o primeiro clube da cidade de Mossoró a conquistar o campeonato Potiguar de Rutebol e sendo também o primeiro do interior do estado do Rio Grande do Norte a se consagrar bicampeão do estado o clube ainda foi vice-campeão do campeonato Potiguar da primeira divisão três vezes, nas seguintes temporadas 1997, 2006 e 2008 no ranking nacional de clubes da CBF o Potiguar de Mossoró encontra-se na posição 135 com 407 pontos tabela atualizada em 2019 em sua galeria de títulos o clube ostenta dois campeonatos Potiguar da primeira divisão conquistados em 2004 e 2013 duas copas cidade de Natal na temporada de 2008 e 2013 um torneio início do Rio Grande do Norte em 1979 um campeonato Potiguar da segunda divisão no ano de 1979 e um torneio Natal-Mossoró em 1967 2007 Música 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 Sobre o branco das salinas, fica o sangue de um guerreiro Ao que o brujacinho é chegar sempre em bem Tradição de gente forte, sempre pronta pra lutar Com a nobreza do esporte, és meu Potiguar O idoso achar é lugar que teias vai cantuar Com a torcida se planta, Potiguar, Moçolá, Potiguar Cada passo nova glória, que a história do rio E então amigos torcedores, essa foi a apresentação O Potiguar de Moçoló, do estado de Rio Grande do Norte Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos E compartilhe o canal Futebol em Mico Pessoal, eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo episódio Futebol em Mico Futebol em Mico